Vendida como um caso de sucesso e uma solução para os custos de manutenção do transporte coletivo, a concessão da linha 4 amarela do metrô confere uma série de privilégios para a via 4, que administra o trecho. Entre essas regalias está a tarifa de R$ 5,21, paga pelo governo Dória por passageiro transportado exclusivamente pela linha 4. Caso o passageiro tenha feito integração, o valor repassado é de R$ 2,60. Esse valor é pago pelo governo Dória, que compensa o que falta do pagamento da tarifa pelos passageiros em uma espécie de subsídio especial para a linha privatizada. Os valores superam com folga a tarifa de R$ 4,80 por passageiro exclusivo e R$ 2,40 por integração paga o metrô estatal. E rendem grandes lucros aos empresários do transporte em nome de uma suposta melhoria na gestão dos serviços. De 2015 a 2019, o lucro da via 4, administrada pelos grupos CCR e Ruas, cresceu mais de 45%, subindo de R$ 375 milhões para R$ 545 milhões. No entanto, o número de passageiros cresceu apenas 16,5% no mesmo período. Em meio à pandemia do novo coronavírus, o número de passageiros da linha 4 em 2020 despencou quase 52%, mas a remuneração caiu menos, 48%. A coordenadora do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, Camila Lisboa, avalia que os dados mostram que a concessão só é bom negócio para os empresários. Esses dados só mostram o que o Sindicato dos Metroviários e várias entidades já vêm denunciando há muito tempo, desde que começaram essas concessões. Que, na verdade, se trata de um bom negócio para os empresários. Eles falam que querem fazer a concessão para exonerar o estado de gastos, entre aspas, com o transporte público, mas eles continuam colocando dinheiro e esse dinheiro não se reverte em benefício social para a população. Ele se reverte em lucro para as empresas que ganham a concessão. Então, se trata de um bom negócio para os empresários, não para os usuários do transporte público, que não têm o retorno dos impostos que pagam. Eles não têm esse retorno com qualidade de transporte. A tarifa continua muito cara, inclusive o preço da tarifa tem que ser aumentado por causa dessa lógica privada da oferta do transporte. Então, é um bom negócio para os empresários, não para a população, não para o povo paulistano e tampouco para os trabalhadores da linha 4, porque a linha 4 tem salários muito baixos. Toda essa situação é possível devido a um contrato de concessão extremamente vantajoso aos empresários. O contrato atual garante reajuste tarifário anual, independentemente de haver reajuste na tarifa aos usuários, o que leva a aumentos de tarifa acima da inflação. Entre 2017 e 2021, a inflação registrada foi de aproximadamente 16%, mas a tarifa de remuneração da via 4 cresceu quase 30%. A concessionária também tem prioridade no recebimento dos valores. Todo valor arrecadado com o pagamento de tarifas pelos usuários vai para uma conta chamada Câmara de Compensação. No dia da remuneração, a primeira a sacar o valor é a concessionária via 4. Como a tarifa de remuneração dela é maior, às vezes falta dinheiro para pagar o metrô estatal e também a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, que ficam sucateados. Os empresários também têm garantia de demanda, ou seja, se o número de passageiros cair abaixo de um determinado limite, o governo estadual paga pelos passageiros faltantes. Para o pesquisador de mobilidade urbana do IDEC, Rafael Calabria, é preciso reavaliar as condições desse contrato de concessão, porque as perdas são muito grandes. O contrato da linha 4 do metrô com a CCR, no setor, ele é visto com problemas por vários técnicos, mas isso é atribuído ao fato de ele ter sido o primeiro, não ter tido muito histórico, não ter, enfim, ter uma curva de aprendizado, também costuma-se dizer. Mas a visão do IDEC está chegando a um nível de problemas, de dívidas e de aumentos, que talvez seja necessária uma reavaliação da sociedade, enfim, nos órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas, para a gente avaliar se esse contrato ainda está vantajoso. Não que seja o caso de romper, mas pelo menos readequar alguns parâmetros, conversar com a concessionária, considerando o momento de crise que a gente está vivendo no país e no setor de transportes. Então é ruim querer ficar aceitando problemas que estão chegando nesse nível, da tarifa que está sendo cobrada e que está sendo paga ao empresário, e a gente precisa ponderar e reavaliar esses termos que foram assinados lá atrás. Então é preciso fazer uma reavaliação desses problemas. A tarifa de remuneração paga pelo governo Dória para a Via 4 deve aumentar novamente em breve. De acordo com o contrato, a tarifa é reajustada sempre em fevereiro e, a considerar a inflação desse ano, pode chegar a R$ 5,67 em 2022. Rodrigo Gomes, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.